Bem, estamos aqui, ancorado na Barra da Lagoa. Vamos dormir por aqui. Depois de um dia de trabalho, a gente parou aqui para descansar a noite. 29 de outubro, aqui é a ponta do farol, ali é a Barra, cidade de Florianópolis, é um bairro chamado Barra da Lagoa. Aqui são as lanchas do nosso rebocador, é onde o pessoal corre atrás das baleias. Esse aqui que está encapado é um muque, a gente não precisa dele, então ele está encapado. Aqui são as zonas de resgate, e vamos subir lá para cima porque está rolando um churrasquinho lá na proa. Então vamos chegar lá. Essa aqui é a porta principal de entrada do rebocador. E vamos lá em cima. É a costa, a praia, os morros. Esse aqui é o frango, assando uma carne. É o taifeiro, segundo cozinheiro. E aí os biólogos, nosso comandante de roupa rosa. Nosso cozinheiro está lá de branco. E é isso aí, rapaziada. Depois de um dia de trabalho, uma janta aí merecida. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.